Muitas vezes sempre falo com Jesus Peço sempre para Ele muita paz e amor Vós deles estão descrentes, sem amor ou no coração Sem saber que o nosso gênero é a salvação Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não teme a Satanás Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não teme a Satanás Gostaria que no mundo não existisse tanta violência Gostaria que no mundo não existisse a paz Muitos homens estão morrendo sem saber o que é a luz Sem saber que um dia virá a gente que é Jesus Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem viajar satanás Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem viajar satanás Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem minha satanás Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais Quem tem Jesus Cristo não tem minha satanás